Música 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 A gente não quer dizer que a gente faz muito cuidado com a gente, no entanto, que não é das terremiões. No entanto, a gente faz isso. Não há uma panha, uma natureza. Não há um derrime想像 é uma equipe que não funciona. Que não se preocupe. O que é isso? Música 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 P seus direitos e chefes do programa de diversos partenários aqui presentes, mesdames, 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 mesdames e representantes das organizações não gubernamentais e responsáveis das associaciones de Oijetos, mesdames, 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 mesdames e mesdames e mesdames, 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 mesdames e mesdames da santé communautaire, meus adicionais de invité à Ago Graça, salam alemão. É um grande honra e uma grande fiel em tant que ministro da Santé e da Proteção Social, de tomar a palavra de Rambuco em esta jornada dedicada à a Sommel Mundial de L'Aleitement Maternel. Cada aliança de L'Aleitement Mundial nos lembra como o aliança maternel é um dos erros inévitável, mas o aliança maternel é, pois o aliança, é um verdadeiro grupo de saúde para os filhos, uma source irreplaçable de vitalidade e de proteção que contribuiu de uma maneira crucial para o desenvolvimento harmonioso. É de nosso dever, como governador e de sociedade, de promover e de proteger esse direito fundamental. Mesdames e Messias, em termos de esta lei, como o aliança, o aliança, o aliança maternel para todos, nos apelam à l'inaction collective para cada mãe como o aliança, sem excepção, para aliança e seu aliança, em termos de condições optimais, mas que de proteger o aliança, 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 infrema benéfickie de dançar, o aliança, o aliança, o aliança, o aliança, o aliança, o aliança, o aliança ii. O impacto desse tipo se preocupe diretamente sobre a saúde de nossos filhos. Tantre e souffre ainda de retards de grossas, de malnutrições aiguas, de infecções respiratórias que podem ser atendidas por uma prática de alerta materna mais geralizada. Essas estatísticas nos interpelem e nos pousam a agir com mais de determinação para garantir uma saúde para a futura geração como o dia. Sos a visão de seu excelente presidente Azaria Soumane, o governo s'engage tellement a ter de confort de um país prospere e durable. É nesse espoir que foi iniciada um plano como emergente, um programa ambitioso de transformação socioeconômica que place a saúde e o bem-estar dos cidadãos nos prioridades. Nós sabemos que para batir uma nation forte, que devemos investir em nossos filhos desde os primeiros instantes de vida. L'alimentar materno e biambulaire de la nutricion infantil é então uma prioridade que nós nos damos com conviction. Mesdames e Messias, os desafios são muitos, obstáculos culturais, prejuígos, bandas de informação e parquem das criações que se posem ao prédio de alerta expressivo. Portanto, portanto, nós temos o poder de transformar esses desafios em oportunidade. A partir de uma sensibilização acúlida, uma educação contínua e de soutenir cidadãos, nós podemos empurrar as famílias comoraises a adotar o alerta materno exquisito para o suprimismo, conforme a lei internacional recomendada pelo MESC e o UNICEF. Nos acúlis, moindres que 76% des enfants comoriennes são submissos ao sein em 24 horas seguidas da nação, mas somente 34% das horas antes da nação, o que é portanto crucial para o bem-estar e a estimulação da alerta. Pronto de 40% dos filhos de alerta outros que o né materno, a valer o alerta, ou seja estabilida. Uma prática que lua a leve a saúde e a perdura de imunidade. Ces données nos rappelent l'importância de trabalho de sensibilização intensa auprès des famílias e da cada comunidade de nosso país. O objetivo fixo de nosso governo é claro, atingir um taux de alerta exclusivo de 50% desde 2025 e o objetivo que eles têm com os standards da União africana, será impossível que, se nós unirmos os acordos a todos os níveis, dos centros de saúde e de vida, dos autoridades locais e nacionales em passando, cada comunidade. e da comunidade. Chers mães, chers parents, la diploma maternelle n'est seulement un acte d'alimentation, est un geste d'amour, de protection e de responsabilité. Arrêter, c'est offrir son enfant le meilleur départ possible dans la vie. Nous devons tous mobiliser pour préserver cette pratique cruciale, pour encourager chaque mère a donné son enfant souhaitant naturel e irreplaçable. Aux ministères de la Santé, avec nos proches partenaires comme l'UNESSEC, l'OMERS, l'EFICA, la Banque mondiale, l'UNESPEA, l'Union Européenne, le Saint-Noël et le TIDA, nous redoublons des formes pour atteindre chaque famille homogène. Je saisis cette occasion pour exprimer notre gratitude profonde à l'ensemble de nos partenaires pour le soutien continue et nos engagements en partenaires de l'enfant homogène. Grâce à deux actes, nous allons intensifier nos campagnes de sensibilisation, multiplier les formations et renforcer le service pour chaque enfant que l'OMER puisse bénéficier d'une alimentation saine, marseillière, de sa naissance. Et dans le sud, c'est en agissant ensemble dans l'unité et la détermination que nous parviendrons à changer le visage de la nutrition en tant qu'hôpement. À travers ces efforts, nous renforçons non seulement la santé des enfants, mais nous posons les fondations d'une société meilleure pour suivre la santé positive, plus résiliente et prospère. Sur ce, je déclare ouverte la sommeille de l'allaitement maternel 2004, vive la coopération du bien-être des enfants, vive l'union des commandes, je vous remercie. Merci. la tourisme. Il y a un tiers de chandais chez Mandeau. Merci, M. le Secrétaire général du gouvernement. Merci, M. le Secrétaire général du ministère de la Santé. M. le Secrétaire général de la Santé. M. le Secrétaire général de la Santé. M. le Secrétaire général de la Santé. Na, o povo, o povo que sejam os livros de avani, Mana, salamu salam wali, salamu alimkumu, Aramu alimkumu, aramu alimkumu, Aramu alimkumu, Aramu alimkumu, Hakika, kakayakula ziwani, Mbomuishko umori, Manani, sikemba, Demonstration, Tapani, jiavani, Ula wana na, Konsei, Wawulu, Darina Janzwani, Ilo, bante, jane, Nesei, Batu, Yanzia, Romana, Hale, 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 O que é isso aí? Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é? E aí, o que é isso? nós somos nós, nós somos os homens que estão cá para o ambiente, porque nós somos de uma mãe, os homens que eles não são duplazados. Nós somos homens que não somos esses homens, nós somos humanistas. Nós somos humanistas, nós somos homens que não somos homens, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é isso? o trabalho muito forte, cada vez que fazer as situações. Eu digo, não sei se que é um inconveniente ou logicamente que se apresse, Então ele diz o que o que a gente faz o que a gente기자? Então é um há de fazer a gente para a gente para dizer.. Você já conhece o mecanismo de cuidado ou para o lidar com a gente. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.